Fala galera, fala torcedor do São José, hoje São José e Grêmio Prudente, quarta rodada, jogo importante, São José precisa vencer, se vencer chega a 7 pontos, pode ficar ali em segundo, se vencer por 2 gols pode chegar a liderança, então é um jogo importante para a gente ficar mais tranquilo, o jogo de Desportivo Brasil União Suzano deu empate 1x1, então repito, é um jogo que tem que ganhar. Apede a erva, apede a erva, apede a erva Amém. 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 Intervalo de jogo 0x0. Estou esquecendo de dar um apoio para os jogadores. Um jogo meio pragmático, meio esquisito até então. Vamos ver o segundo tempo. Por enquanto 0x0. Vamos ver o segundo tempo. Vamos ver o segundo tempo. Vamos ver o segundo tempo. Amém. Amém. Cato. Música Cato. Música 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 Vamos lutar até subir Acaeou 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 Vamos lutar até subir Acaeou Vamos lutar até subir Acaeou 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 O play Acaeou 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 canal no Hora do Esporte, beleza? Forte abraço, tamo junto!